Eu sou Laís Murieri, sou secretária nacional de mulheres do PT. Estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês, os pré-candidatos da eleição 2012 do PT, sobre políticas públicas para as mulheres. Nós sabemos que hoje a população brasileira é composta majoritariamente por mulheres, e que nós, do Partido dos Trabalhadores, somos pioneiros na criação de políticas públicas para as mulheres. É muito importante, em todos os municípios do Brasil, médios, grandes, pequenos, o governo ter o olhar focado nas mulheres, porque quando a gente muda a vida das mulheres, nós estamos mudando a vida das famílias, a vida da comunidade e com certeza a vida da cidade. É importante os governos municipais terem políticas públicas para combater a violência doméstica, para ter uma saúde humanizada no atendimento às mulheres, que procuram seus postos de saúde, as suas unidades de saúde. E é importantíssimo, cada município desse país ter política que inclua as mulheres no mercado de trabalho. Criar condições para que as mulheres tenham uma profissão, que elas se profissionalizem, é muito importante para a vida das mulheres e para a vida dos municípios também. Isso faz com que o país se desenvolva, que as cidades cresçam, e que, com certeza, a relação de dominação diminua. É muito importante nós, que somos o Partido dos Trabalhadores, criar políticas públicas que trabalhem para a gente acabar com a desigualdade entre homens e mulheres. Criar um país de igualdade, onde homens e mulheres sejam tratados de forma igualitária. Então, é importante os governos, os governos municipais, ter um papel fundamental na criação dessas condições. É importante ter trabalho, renda, vida digna, moradia digna para as mulheres, equipamentos públicos em que as mulheres possam se apoiar para facilitar o dia a dia dela. Lavanderia pública, creche com qualidade para poder deixar as crianças, escola pública de qualidade para deixar os seus filhos quando estão no trabalho. Isso é fundamental para a vida das mulheres. E, com certeza, essa política pública, ela é possível de ser construída, ela é possível de ser implementada em todos os municípios do Brasil. E é muito importante essa política estar nos planos de governos de cada pré-candidato desse país. para mostrar para as mulheres que o PT, os pré-candidatos do PT e os governos futuros do PT se preocupam com as mulheres e querem alterar a vida das mulheres. Isso é muito importante para cada rincão desse país, que nossos pré-candidatos incluam isso nos seus planos de governo e converse com as mulheres. Eu já ouvi de um prefeito antigo do PT que dizia nos encontros de prefeito quando você não tiver uma solução para um problema da sua cidade, saia do seu gabinete e converse com as mulheres. Elas sempre têm uma solução para um problema que, às vezes, você acha que é insolúvel. E isso é verdade. Um exemplo de políticas públicas que tem foco nas mulheres é o Bolsa Família, que incidiu na vida da população brasileira nos mais de 5 mil municípios que o Brasil tem. É muito importante os nossos pré-candidatos poder trabalhar essa questão na sua cidade, no seu local de moradia, para incluir mais mulheres nesse programa que visa combater a miséria, combater a fome e que trabalha junto com a saúde e junto com a educação. Trabalha para que essas crianças, filhas dessas mulheres, possam ter um atendimento de saúde, vacinação, possam ter que frequentar a escola. E isso está construindo um novo Brasil, um novo futuro para essa população. Isso é muito importante. Um outro exemplo de política pública importante no Brasil, a partir do governo do presidente Lula, é o combate à violência doméstica. O Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica tem, em todos os estados, e tem nos seus municípios, também tem que ter, minimamente, um núcleo que trabalhe essa questão com as mulheres e com a sociedade. Nós temos vários centros de referência, as casas-abrigos, as delegacias, são instrumentos de combate à violência doméstica, que acontecem muitas vezes internamente na família, mas o poder público tem que interferir para que esse mal não aconteça mais na sociedade brasileira. Nós temos o exemplo, a partir de 2013, com o governo do presidente Lula, as mulheres do Brasil passam a ter, efetivamente, um ministério que cuida das políticas públicas para as mulheres, que faz a relação interna do governo com a educação, com a saúde, com a ciência e tecnologia, com o planejamento do governo. É muito importante. Quando o prefeito ou o vereador na Câmara Municipal estiver discutindo um orçamento municipal, é importante a gente estar atento para a verba, para políticas públicas para as mulheres. E os vereadores têm um papel importante nas Câmaras Municipais. Os vereadores e as vereadoras, os nossos pré-candidatos a vereadores, que é trabalhar as leis municipais, tendo como foco a criação de condições de igualdade entre homens e mulheres. Isso é muito importante para os nossos pré-candidatos. Tem que estar presente. Isso pode estar na LDO, na lei orçamentária. Muito importante, nós temos presente que a construção da igualdade entre homens e mulheres se faz cotidianamente, a cada dia, e todos e todas podem contribuir um pouquinho ou muito nessa construção de um Brasil sem discriminação. Legenda por Sônia Ruberti